Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 28 de novembro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra esta matéria. Lembrando, domingo, amanhã, dia 29, às 21 horas, temos um encontro marcado na nossa live. Presta atenção nisso aqui, gente, ó. Carmen Lúcia, do STF, quer mandar até no perfil de Bolsonaro no Twitter, gente, é isso que vocês estão ouvindo. Não, cara, é inacreditável, não. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte, se você gosta, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Olha só, gente, isso aqui. A ministra Carmen Lúcia, do STF, tá aqui, ela, né, ela é o nosso pivô, vamos lá, deixa eu só pular isso aqui rapidinho, gente, pronto. Ao menos uma integrante do Supremo Tribunal Federal, STF, se posiciona em favor de limitar a atuação de um perfil pessoal mantido no Twitter. No entendimento de Carmen Lúcia, o arroba Jair Bolsonaro, administrado pelo presidente Jair Bolsonaro, não pode bloquear usuários, apesar do recurso ser comum na plataforma. A ministra analisou a situação na noite de sexta-feira, 27. Não, gente, dá pra você entender agora? Não, eu quero bloquear fulano porque eu não fui com a cara de fulano. Não, não posso bloquear. Não, gente, o presidente não pode bloquear um perfil. O cara vai lá, ataca ele, xinga ele, mas ele não pode bloquear. Você vê, todo mundo pode xingar Bolsonaro, mas ele não pode se defender. Até no próprio perfil dele, ele não pode se defender. E uma coisa, gente, que é normal e natural, é uma ferramenta disponível pra todos os usuários. Se eu não gostar da atuação de alguém no meu perfil, eu vou lá e bloqueio. Mas a Carmen Lúcia está dizendo que o Bolsonaro, presidente da República, ele não tem esse direito de bloquear, ele não pode. Segundo Carmen, a postura de Bolsonaro em bloquear usuários do Twitter soa como ato antirrepublicano. Para ela, o presidente da República não teria o direito de deixar de fora de discussões quem discorda de suas postagens. Uma coisa é discordar, outra hora é xingar. Outra coisa é xingar. Não pode, por ser ilegítimo, excluir daquela agora virtual o cidadão que não o adule, o presidente da República. Pode manifestar legitimamente, de forma pública e escrita, como tem, feito aproveitando-se das tecnologias disponíveis. Mas não pode, por ser ilegítimo, excluir daquela agora virtual o cidadão que não o adule. Agradeule ou seja favorável por ato de voluntarismo antirrepublicano. Afirmou a ministra em trecho de sua decisão. Para que enrolar tanto esse nó todo? É só dizer, ó, o presidente não pode, está proibido bloquear quem não concorde com ele. Não seria tão mais simples escrever isso, gente? Mas nem que esse nó danado aqui vai gastar tinta. Só sonha, só cena. No parecer, Carmen Lúcia não mencionou o fato de o perfil em questão ter sido criado anos antes de Jair Bolsonaro definir candidatura à presidência da República. O Twitter divulga que a conta em questão está ativa desde 2010. A 2010. Ou seja, nessa época, Bolsonaro nem sonhava ser presidente da República. Bom, continuando. A ministra também não citou que é o perfil oficial do Palácio do Planalto, arroba Planalto. Deixa eu ver aqui. Que há o perfil do Planalto, ou seja, tem o do Bolsonaro, que é arroba Bolsonaro, e tem esse arroba Planalto, que é o outro perfil que é usado oficialmente pelo presidente. Deixa eu ver. A análise por parte de Carmen Lúcia faz parte do processo movido por William de Luca, PT de São Paulo. Tem que ser um petista, né? Derrotado em disputa por uma das cadeiras na Câmara dos Vereadores de São Paulo, o petista acionou o poder judiciário por ter sido bloqueado por Jair Bolsonaro no Twitter. No primeiro momento, ele contou com o apoio da ministra, que votou pelo desbloqueio. Depois do voto de Carmen Lúcia, o julgamento que ocorre na plataforma virtual do STF foi interrompido por Nunes Marques. O ministro pediu mais tempo para analisar o processo. A expectativa é que ele remeta o caso para o plenário físico da corte. Bom, tá aqui, gente, a matéria. A que ponto a gente chegou? Deixa eu ler o nome do infeliz das costas, oca aqui, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver o nome do cara aqui. Como é que é o nome dele? Eu esqueci já. Estou andando aqui. Ah, William de Luca, PT de São Paulo. Gente, tem que ser um petista. Você já prestou atenção que o PT é assim? O PT, eles querem ter o direito de excluir você de tudo, porque é um direito que eles têm, e ao mesmo tempo eles querem tirar o direito de você excluir eles de tudo. É tipo assim, é uma imposição na marra deles. As coisas têm que sair do jeito deles, da maneira que eles querem. Por exemplo, você não pode atacá-los, você não pode criticá-los, você não pode reclamar, não, nada. Eles podem te atacar, eles podem te xingar, eles podem te ameaçar, eles podem em tudo que é direito deles. Eles podem te bloquear em tudo quanto é lugar, mas você não pode bloquear eles. O entendimento da ministra Carmen Lúcia é de que a conta pessoal do presidente Bolsonaro, criada em 2010, criada em 2010, no entendimento dela, Bolsonaro não pode excluir ninguém de lá. gente, a que ponto nós estamos, isso é democracia, democracia é escolha, é o teu poder de escolha. Eu não quero fulano no meu, não, daqui a pouco o presidente Bolsonaro não vai poder mais nem escolher quem é que ele adiciona ou não no Facebook. ou no Instagram, quem ele segue ou deixa de seguir, né? A gente faz uma conta privada lá, aí a pessoa pede a solicitação, daqui a pouco o presidente, não, o presidente Bolsonaro vai ser obrigado a não, quer dizer, é um negócio meio doido dessa ministra, não é não. eu não ter domínio sobre a minha privacidade, eu não ter domínio sobre a minha conta no Twitter, se eu quero aceitar fulano ou não, se eu quero bloquear ciclano ou não. Dona ministra, daqui a pouco a senhora quer ser presidenta no lugar do presidente também, a senhora quer a caneta BIC dele também? A senhora não quer pegar a caneta BIC dele também não? Não, para dizer assim, presidente também não tem autonomia para quem vai usar sou eu a caneta BIC, porque você está determinando tudo para o presidente, né? É meio complexo isso daí, gente. Eu não sei se foi ela ou foi a Rosa Weber já, quem também já deu umas canetadas invalidando algumas ações do presidente Bolsonaro, mas chega a ser ridículo, gente. Uma interferência dessa. Outra coisa, o STF, gente, tem tanta coisa importante para julgar, vai ficar julgando birra de petista, cara? É por isso que essa porcaria não anda para frente. Você tem processos do Lula, de Lulita, para serem julgados. Você tem processos do Zé de Seu para serem, mas não vão para frente. Por quê? Porque ao invés de estarem julgando o que realmente importa, os caras estão perdendo tempo com essas coisinhas aqui. Isso aqui não é nem para ir para o STF, gente, pelo amor de Deus. A nossa corte está virando a casa da mãe Joana, sabe? Está parecendo uma casa de Fifi, toda reclamada. Ai, pisar no meu pé, ai meu Deus do céu, Bolsonaro, vou para o STF agora reclamar no STF. Conta tudo para o STF, vai Lula. Agora é assim. É inacreditável a atuação do nosso STF, gente. A nossa Suprema Corte se prestando a um papelão, julgando causas que não têm nada a ver com a competência. O STF tem a ver com a Constituição, defesa da Constituição, direitos do povo brasileiro. Agora, um Twitter, um bloqueio de Twitter. E a ministra, pelo amor de Jesus Cristo, gente. O nosso STF está mais bagunçado do que qualquer outra coisa na história jurídica do nosso país. Uma corte que já foi respeitável. Uma corte que já foi respeitável. Mas a turma do PT, 16 anos, conseguiu destruir o respeito que a corte havia conquistado. Você quer ver uma coisa, gente? A nossa corte é tão democrática, tão democrática. Se você entrar no canal do STF, você não consegue deixar um comentário. Porque é bloqueado. Pelo menos até um tempo atrás, até uns três meses atrás, era que eu fui ver um vídeo lá e nem podia deixar um comentário. De tão democrática que ela é. Ora, dona Carmen Lúcia, você quer impedir o Bolsonaro de bloquear um contato. Mas o STF tem um YouTube, um canal no YouTube, que bloqueia os comentários dos usuários. E agora? Como é que fica esse conflito? O STF pode bloquear os comentários. A mesma argumentação que você usou aqui para dizer que quem apoia ou não o presidente Bolsonaro tem que ter o direito de fazer a crítica, deveria valer para a conta do YouTube do STF também. Por que vocês bloqueiam? Por que não deixa aberto para todo mundo? É engraçado, né, gente? Dois pesos, duas medidas. Eles não querem ser criticados, mas querem obrigar o presidente da República a ter que aguentar petistas como esse aqui, William De Luca. Camarada que não tem o que fazer da vida, vai entrar no STF por causa... Ah, vai encher linguiça. Vocês estão vendo, gente? Esse é o nosso STF. Na conta deles do YouTube, você não pode deixar comentário para criticar. Mas querem obrigar o presidente... Ah, é brincadeira, né? Fala sério, fui, gente. Fala sério, mano. Fala sério. Tchau.